Fala aí, beleza? Eu sou o Willi Kneipe e no vídeo de hoje eu tô trazendo a miniatura do carro do John Wick Aqui no Miniaturas BR Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e clique nas notificações Que tem vídeo novo toda terça-feira, às 11h11 Logo depois da vinheta, vamos lá pro passo a passo da customização do carro John Wick Ah, eu tenho uma coisa pra te falar também, ó Essa pintura aqui, eu que desenvolvi Então se você quiser saber mais sobre essa pintura, sobre essa tinta específica Deixa aqui nos comentários, beleza? Logo depois da vinheta, bora pro vídeo! E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.